E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Música na Teoria. Hoje a gente vai falar sobre articulação, mais precisamente a gente vai falar sobre o ataque duplo, que é uma técnica muito utilizada pelos flautistas para facilitar a emissão de muitas notas seguidas, né, que forem rápidas, um andamento rápido. Em vez de você fazer tudo na ponta da sua língua, você vai ter uma técnica específica que vai te ajudar a compensar esse cansaço da musculatura. No caso da articulação, é uma palavra usada para falar sobre o início da nota. Então, quando você fala articular, na verdade é o ataque, né, que a gente vai ver aqui. Então, significa que você está iniciando a nota. Então, articula, você está fazendo o início da nota. Liga, aí significa que você vai articular a primeira nota e depois ligar para uma próxima sem articular com algum recurso do seu instrumento. Mas essa palavra também pode ser usada para se referir a uma maneira específica de interligar as notas específico de um determinado período histórico da música. Então, no classicismo, era usada uma articulação específica. No barroco, era usada um outro tipo de articulação que tem mais a ver, então, com a forma como as notas eram interligadas, né, duas desligadas e duas ligadas, ou então três figuras ligadas e a última desligada, né, quer dizer, articulada. Então, se usa esse termo para se referir a esse sotaque ou essa forma de se pronunciar, né, que muda como se fosse a dicção das nossas palavras do jeito que eu falo aqui, se eu falo mais articulado ou se eu falo mais ligado. Então, quer dizer que a gente tem essa dicção diferenciada e que o conjunto vai formar uma linguagem específica de um período da história musical. Mas aqui, então, a gente está falando sobre, especificamente, articulação, a forma de articular. Na flauta, a gente tem o ataque duplo, o ataque simples e o ataque triplo. E aqui a gente já fala sobre o ataque duplo, se vocês tiverem interesse que eu fale sobre o triplo, coloca aí nos comentários depois. Mas antes, se você é novo por aqui, eu sou a Esther, seja muito bem-vindo aqui ao Música na Teoria. A gente fala sobre performance musical e toda a parte teórica que está por trás. Dá uma olhada aí nos vídeos, eu também tenho algumas apresentações musicais, alguns covers de músicas cristãs. Se você tem interesse, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Então, na flauta, a gente tem a articulação simples, que é chamada assim porque ela é igual, ela é toda na ponta da língua. A gente vai falar a letra T ou a letra D, que tanto faz, ou qualquer uma que seja repetida, né? Qualquer letra que seja repetida, então... E aí, você tem toda essa articulação aqui. Já o ataque duplo, você vai ter T, Q, T, Q. Então, a gente vai ter a ponta da língua e o fundo que bate lá no céu da boca, né? Então, T, Q, T, Q. E isso dá o quê? O tempo da língua descansar aqui na frente e dá um apoio para ela voltar, então... E isso permite que a gente faça muitas notas sem se cansar. Eu dei o exemplo aqui para vocês dessa música Descendo a Serra, que é um chorinho, de Pixinguinha e Benedito Laceda. Se vocês tiverem interesse da partitura, coloquem aí nos comentários que eu falo para vocês como que a gente pode passar. Eu gostaria aqui de aproveitar esse momento para convidar vocês para irem lá no nosso canal do Plano Musical, que é um projeto novo que eu estou começando com o professor Ricardo Lascoschi. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês irem conhecer nosso trabalho, onde a gente vai falar sobre nossas experiências, descobertas, desafios da carreira musical, e onde a gente vai poder tirar dúvidas com vocês, fazer entrevistas com outras pessoas, dar algumas dicas específicas mesmo de música que vocês queiram e que talvez eu não tenha tratado aqui. O lugar onde a gente possa interagir de uma maneira legal e falar sobre todas as experiências que a carreira musical tem. Seja você um músico profissional, seja você um músico amador, seja você que toca na igreja para Deus e que quer fazer o melhor, a gente vai dar dicas sobre esses assuntos todos, tá? Então eu convido vocês a irem lá, vou deixar aqui na descrição, o Plano Musical. Nós também temos o nosso perfil no Instagram, onde a gente posta todos os dias algum conteúdo e nos stories também, para vocês acompanharem o nosso dia a dia de um músico. Então vocês podem seguir lá no Instagram também, é Plano Musical Oficial, tá bom? E no Facebook também temos a nossa página, Plano Musical. Se eu fizer isso tudo na ponta da língua, fica muito cansativo. Então é natural que eu vá usar, quando possível, o ataque duplo, né? Então primeiro o exercício, para vocês conseguirem fazer facilmente, sem um monte de nota. Você vai pegar uma nota qualquer, vou pegar aqui a nota Sol. E você vai fazer, em cada tempo, você vai fazer T e Q. T, Q, na mesma nota. Eu vou sair se acostumando a pensar nesse movimento, porque é uma musculatura diferente que está envolvida, né? Então você tem que mandar, você tem que comandar isso aí. Reparem que aqui está ficando limpinho. Já lá atrás está um pouco mais espalhado. Então o objetivo é você ir treinando para ficar cada vez mais limpo, a ponto de parecer um pouco igual. Parecer... Não dá para notar essa diferença entre essas duas sílabas, tá? Então... Aí você vai subdividindo. Então a gente está fazendo como se fosse a semínima aqui. Agora eu vou fazer como se fosse a colcheia. T, Q, T, Q, T, Q. T, Q. Continua subdividindo e vai para a semiconcheia. T, Q, T, Q, T, Q, T, Q, T, Q. Aí você vai pegar e vai aumentando o andamento. À medida que vai ficando limpinho. Não vai pulando a etapa não, tá? De acordo com o que você for sentindo a facilidade, que no início para coordenar é mais complicado. À medida que você for sentindo que está estável, aí você vai aumentando o andamento. Você pode dar também a cestina dentro do compasso simples, que são seis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T, Q, T, Q, T, Q. T, Q, T, Q, T, Q. T, Q, T, Q, T, Q. T, Q, T, Q. E aí você vai passar para alguma música que você estiver estudando, algum louvor. Pensando nesse T, Q, T, Q. Se você tiver dificuldade, você pode até escrever essas letras em cima das notas. Então, aqui, o exemplo que eu estou dando para vocês, vou colocar aí na tela, são quatro semicoxês em cada tempo. Então, T, Q, T, Q, T, Q, T, Q. Aí você coloca aí nos primeiros compassos, depois você tira para você não ficar mal acostumado, tá? É só para te guiar. Então, aí você vai estudar devagar primeiro e vai aumentando aos poucos, tá? Esse aqui, Descendo a Serra, é uma ótima música para você estudar esse tipo de articulação. Ele tem um pouquinho do ataque triplo também, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, se não o vídeo vai ficar muito grande. Então, aqui, ó, estudando devagar. Aí você vai aumentando. Como eu já disse naquela aula sobre o andamento, tá? Sobre o estudo do andamento, você vê aí. E aí 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 E assim por diante, tá? Bom, essa foi a dica de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha aí pra mim E fala nos comentários se ainda ficou alguma dúvida Se você quiser dar alguma sugestão sobre algum assunto específico Que eu vou ter o maior prazer de trazer aqui pra vocês Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E de ativar o sininho pra ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo, tá? Vou ficando por aqui e até a próxima, tchau!